Vasco ataca Diego Renan, põe bola no terreno, devolve pra Douglas, centrou na área, a bola é longa, aparou, Fabrício sobrou pro Tales, matou no peito, mas teve que dar uma recuada. Ele manda a bola no terreno, outra vez agora marcado ele perto pelo Adrianinho, ele conseguiu fazer um toque pra Carlos César, volta pra Guiazul, tudo na entrada da área da Ponte Preta, virou pra Fabrício na ponta direita, rabisco o primeiro beck, driblou, tocou pro jogador Vasco da Gama, é Guiazul de novo, ele pega a bola, soltou de primeira, na frente pro ataque, matou, limpou, invadiu Diego Renan, Bateu, guardou, tem bola na rede, vou comemorar, Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco, Diego Renan, que lançamento primoroso do Douglas, uma entrada perfeita, e aí ele entrou, não houve soberba não, foi categoria mesmo, matou no peito, chutou na saída do goleiro, é gol fora de casa na Copa do Brasil, é gol que é ouro em pó, é Diego Renan, galera, vibra a galera, aos 11 minutos, 11, etapa complementar, Diego Renan, Moisés do Carelli, em Campinas, abre o placar, Diego Renan fortalece a massa, esse é o homem, Diego Renan, lateral esquerdo, camisa 26, rala, 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 ponte, baratubão, baratubão, é do Vascão, gigantão da colina, o coro come em Campinas e o placar de, vai, um Diego Renan, Bola volta outra vez agora para o Vasco da Gama, metida para o Tales, no rebote, soltou o goleiro, ele mandou, guardou, tem bola na gente, vou comemorar, voltou do Vasco, do Vasco, do Vasco, Tales, Tales, esse é o homem, na primeira bola, um balaço do Kleber, o goleiro rebateu, Tales, mandou o goleiro, largou e ele botou na rede, o goleiro sofreu, mas levou o gol e o Vascão vibrou, eu me amarrei, me amarrei de montão no segundo do Vascão, Tales, camisa número 39, seu homem, Tales fortalece a massa, 17 minutos, 17 etapa complementar, Tales, para fechar o caixão da ponte, rala, 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 ponte preta, barato bom, barato bom, é do Vascão, o coro come em Campinas e o placar de, vai, agora dois, ponte preta, zero.